O motoqueiro pode andar no corredor? Será que a lei do trânsito brasileiro permite? E a buzina? Será que ele pode ficar apertando ela pra avisar que tá passando? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vinda ao canal. Você entendeu direito? A moto no corredor é um assunto bem polêmico, porque o motoqueiro acha que deve e o motorista do carro fica meio pé da vida, principalmente quando eles arrancam os nossos retrovisores. Ele chuta o capô do carro. Chuta o capô do carro? Olha, onde você vai? Para São Pedro é assim? Eles chutam até o capô do carro. Esse daí é nervoso. Eu tô achando que você não é uma boa condutora de veículos. Muitas vezes, a falta de atenção e a imprudência são ingredientes fundamentais para causar acidentes. Hum, misericórdia. De fato, a lei brasileira, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele não prevê expressamente a proibição da moto andar no corredor. Em 1997, até tinha o artigo 56, que previa essa proibição, essa vedação. Só que o Fernando Henrique Cardoso vetou esse artigo porque ele disse que tira a agilidade, que é o grande benefício que tem em andar de moto. E até em outros países, como Alemanha, França, Itália, é proibido moto no corredor. Já na Áustria e na Holanda, por exemplo, a moto pode passar desde que os carros estejam parados, que é para passar na frente ali na fila do farol. E parar na frente, como hoje aqui no Brasil a gente tem aquela faixa frontal exclusiva pra moto. Não é na Áustria, é na Bélgica. Tá bom, gente, é a Bélgica e a Holanda. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Mas, agora os motoristas de carro vão gostar do vídeo. Porque a lei prevê que o motoqueiro tem que respeitar as mesmas disposições pro motorista de carro. E o artigo 192 fala que o veículo tem que estar numa distância segura frontal e lateral de demais veículos ou do bordo da pista, que é o acostamento, a linha limítrofe da pista. Logo, por ele não prever a distância que seria segura, o motoqueiro que passa arrancando retrovisor não está numa distância segura. Então, tem agentes de trânsito que podem multar. E tem motoqueiro que consegue ali um recurso, porque como a lei não fala qual seria a distância segura, ele alega que estava. Mas, existe sim essa possibilidade de tomar multa, que é de 5 pontos na carteira. E tem alguns acidentes de trânsito que a gente vê nas decisões dos juízes. Eles interpretarem esse artigo 192 com os critérios que se usa pra analisar uma ultrapassagem. Por exemplo, se a linha é contínua e o motoqueiro estava no corredor, se fosse um carro ultrapassando outro, não poderia. Quem ultrapassou tá errado. Assim como o motoqueiro. Ele não poderia estar na linha contínua entre dois carros. Então, ele acaba perdendo razão por conta disso. E ao contrário do que muita gente acha, eu já vi sim motoqueiro ser culpado por acidente. Porque ele alegou que o carro deu uma fechada, mas não era pra ele estar no corredor. Isso é extremamente perigoso. A gente vê direto acidente de trânsito. Então, tenham cautela. Tanto o motorista do carro, quanto o motorista da moto. E, como toda regra tem uma exceção, as motos abaixo de 50 cilindradas, que são as famosas cinquentinhas, elas não podem andar no corredor. Ela tem que ficar na pista lateral direita. E aquela polêmica da santa buzina. Porque o motoqueiro gosta de informar que ele tá passando e fica buzinando, avisando lá que tá entre os carros. A buzina, e isso vale também pra motoristas de carro, que nem o meu namorado, que adora enfiar a mão na buzina por qualquer motivo, a lei prevê só duas possibilidades. O reino vai me matar. Ó o pau quebrando, pai, eita, boa! Que é buzinar pra avisar, pra divertir um acidente, pra, olha, atenção, você vai atropelar alguém, ou fora da zona urbana, quando você buzina pra avisar que vai ultrapassar. Às vezes, numa estrada, numa rodovia, você dá uma buzinadinha pra pessoa não acelerar. Porque tem gente que vê que você vai ultrapassar daquela acelerada, só pra te enroscar. Tá que pariu, que filha da... Portanto, a lei do trânsito brasileiro ainda é muito vaga quanto a isso. É muito interpretativo. As provas, as testemunhas, o que elas vão dizer, o que o juiz vai interpretar, se é ultrapassagem, se não é, se tinha distância, se não tinha. Se buzinou a mais ou não. E tem um projeto de lei, que é o 5007, de 2013, que foi arquivado, mas esse projeto está iminente de dar continuidade. Porque a estatística de acidente de moto tá muito alta. O projeto, ele diz em vetar o acesso do corredor, desde que na via tenha. Assim como a gente tem a via expressa pra passar carro em alta velocidade, vai ter a via exclusiva pra motos. E você, o que você acha? Você acha que a gente deveria seguir a Áustria, eu tô brincando, a Bélgica e a Holanda? Ou proibir como acontece na Itália e na França? Deixa aqui nos comentários sua opinião. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficarem atentos quando subirmos novos vídeos. E até a próxima!